Salve, salve, família! Começando mais um videozão. Bom, a gente foi visitar um lugar de noite, né? Como vocês viram lá no vídeo. Então, já deixa o like, comenta, compartilha aí, bora fortalecer aí. Então já deixa o like aí, beleza? Salve, vamos pro vídeo. Vou botar arrependimento aqui. Vou colocar lá pra aparecer teu vídeo. Arrependimento. Ah, lá no estadão, não sei. Não sei se... Ah, imagina que é o tabaquinho, tá ligado? Tá aparecendo aqui não. Come aí, caralho. Tá escurão. Todo mundo se funda aqui em cima. Chega postando os ativos. Depois a gente ia postar. Caralho. Não sei. Já vai, tá de calanque. Bora, vamos no pinto. Só que vocês querem, tá fumando também, tá? Sim, tá só com a antena. Caralho. Caralho. O final do namorado não tá lá comigo. Eu quero dar um pinto. Eu gostei da gente. É, cara. É, cara. Tá escurando. Ui, cara. Caralho. Como é que é isso? Tá voando. Pra ajudar a carinha aqui. Marrei, cadê um galinho? Caralho. Caralho. Ninho de carro, vem aí. Caralho. Olha a lenda que nós achamos. Olha a lenda que nós achamos. você vai o 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 na época que o moleque trazia uma menina aqui pra atourar pra deixar ela aqui e quatro em cima no mar olha ai que cabelho, vem aqui assim vai te ver ele aqui já viu o seu bocado tem até uma casinha na ar a época que eu subia daí só pra pegar a viola aqui tem até casinha na ar caralho que gente acha que tem essas colas eu ia apagar tudo mas por que sair dessa escola mesmo? porque a gente tem uma tese diz que tem uma galera do CV jogaram o que? a gente morava umas coisas assim ia pegar fogo pegou um detalhe lá por cima do lado o que? lá tinha uma de giz ele tá aqui ele tá aqui tá entrando assim não na doidada assim não não é um especial homem mesmo ai que filho da puta eu tô cabelo aqui tem um jeito é um alvo aqui é um alvo aqui é um alvo aqui é um alvo aqui foi aqui que botaram fogo não foi? não sei não olha ai como tá cheio de cinta Quem é que colocou esse fogo? Quem é que é mosquito aí? Um cara para roubar a cabeça. Só os quadros que ainda não levaram. Porque é a de cimenta. É de cimenta? Pode ser solto. Olha aqui o cabo aqui. Caralho, gente. Essa baguinha está com muito de tudo. Muito muito da cabocinha. Está com tudo aqui. Está com tudo aqui. Está com tudo aqui. Está com tudo aqui. Está muito cedo ainda para fazer isso aqui. Caralho. Aqui já deu metade. Fude nisso. Está de energia. Caiu o bicho aqui. Olha a cabo ainda está com a bicha. Olha o que é assim que tem. Cadarinho de cabo. Eu não preciso nada. Nunca estudei. Caralho. Olha o ciminho de cabo aí. É. Cupinho de feio. Caralho. Você saiu um bocado de cabo, né? Já recebi sua capa de cabo, de cabo. Caralho. Caralho. Naquela roupa aí que tinha ali. Porque só a miséria. Você viu em pé? É que era um refeitório. Não. Mas que era ali naquele ali que tinha ali. Que só a miséria. Que era aqui. Vamos por cá. Vamos por cá. Vamos por cá. Que era macião. Mas que era o que? Que era de dois anos. Eeeeeeeeeee. Não está parindo, não. Não está parindo com o cara ali. Olha só para vender. Olha só. Nossa, está doido aqui. É rosa. Não dos caras falarem que é desmoronando. Olha aqui. Não, mas melhorou agora. Mas que a galera está bagunçando aqui. A galera está bagunçando. E antes? Quando as pessoas... Moleque vinha da escola aqui. Por isso eu bati aqui na escola que só está gravando. Não é preciso correr. Vem a montar. Vem a montar. Vem a montar gente para cá. Só para pegar moleque aqui. Tudo aqui ficava ali. Carregado. Apareci aqui. Olha só está gravando. Olha só está gravando. Olha só está gravando. Olha só está gravando. Esse é meu nome. Olha só. Tem nome até de aluno aqui. Quero ir não para gravar isso aí. Já está com seis minutos. Tive que formatar um celular tudinho. Tem que apagar as coisas, velho. Nós vamos fazer o que deu para hoje não. Lá para a outra também. Olha só vai. Olha aqui o menino de caba aqui. Não sei se você vai ter que... Não, nem não para você. Abandonado. É. E tem um... Hã? Não. 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 E tem um lá por um do... Do Bela Vista, do meu. Só que lá é tipo o outro lado. Lá o que? Lá perto do Bela Vista. Mas qual? Não. É um prédio. Eu não entendo lá mais. Mas só que é escroto. É escroto que só a porra está ali, amor. Tem morado. Mas nós vamos fazer a semana todinha de vídeo, né? Talvez não. Eu acho que não sabe. Sabe todo mundo. É, é bacana. Era bacana se fosse, porque tem um carro de prédio. É. Vai agora, vamos chegar. Aí, o pessoal não estava bom. Ele está mais preto. Ele está mais escuro. Eu peguei uma queda de grado dessa aqui, Cacinho. Tem que ir aqui. Vai ter no salão para o salão, hein? Olha, Nindy, caba na cabeça. Que puta porra. Nem caba ali, amor. Nem caba ali, amor. Só folha. Mas aqui eu fizia nem de salão, né? É. Mas aqui eu fizia nem de salão. Mas aqui eu fizia a escola, que ele fazia uma caminhada, assim. E só o Raul, eu vou botar mais nele em cima, assim, de mim. E aí, eu fizia nem de folha, ó. Deixa eu falar. Tá bela. Já estudou aqui, já. Mas... Era fazer a forma a escola... Gente, não era vira, não. Aí a parte da... Ah, pera, eu não sei. E agora... Antigamente... 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 Antigamente, cara. Não faz não, cara. Antigamente, eu vim aqui no tempo do... Da... Da enchente. Olha isso. Só um... É, eu enchei uma sala aqui também, amor. Hã? É, lá. Quem? Essas escolas eram firmes antigamente, ó. Mas é claro, eu caí no chão. Essa escola é... É, a maior de todas. Oi? Essa escola aqui... O quê? Nossa, ela é maior aqui também. Não. É assim? Não. 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 Não é maior que o teu dele? Não, rapaz. Não, rapaz. Isso é o quê? Se eu não pide. Claro que você não pide. Não, rapaz. O de... Não, rapaz. Tem cellphone. aqui? Nenhum, a puta. E a mãe não olha. Na terra. E a mãe não olha. Tu tá nunca tentado rirret loyal. Tá bom já? Tá com nove minutos de vídeo Esse foi o primeiro que nós gravamos Não foi não, foi lá pro outro lado Ah não Teve um que desligou aqui O que? Não desligou Não tem nada a pena Já soltei Lassanha aqui na parede Sangue vermelha e preta E aí o que? Acho que eu comei Bora ver se eu comei Acho que eu comei da mamãe Que eu perdi o vídeo Bora ver Só editar Vou apertar aqui no botão Tem uma caixa que aqui tem mesmo Olha E porra Foda-se Tem até o nome dos anotos Tem, tem o nome dos anotos Pra peça E aí Já pensou se nós chegassem Se nós chegassem aqui o documento dos anotos Até falar Mano 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 Esse mesmo 10 mil Que mundo É caça da Helena É caça da Helena É caça da Helena Esse mesmo pra crescer muita merda Né Desliga Não era Esse 10 mil Era dois pra casa Tá sério Não parece muito velho Esses papão É o Jujuba Ele falou que vinha aqui Pior é Jujuba Ele falou que vinha aqui Ele falou que vinha aqui Olha ele Tá indo Não vai apertar não Ok Mano Acho que é só o papo Burbur Tem um caimbo no burbur Tem um caimbo no burbur Desliga 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 Paralamento A gente só faz São frão E aí Não Não Banda Que a polícia vem aqui Tá fina Tá fina E a polícia Desliga Paralhão 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 Ser mal Paralhão Paralhão Tem alguma coisa aqui Né Onde é que vende Pouco agora? Esse lugar Atabacar Atabacar Ele tá dando uma volta Olha lá o carro Não é ele não Não é ele não É um burro, meu Ele banheiro lá Ele banheiro lá Ele tá cagando aí, cara Tô medo de carro aí, mano O carro é o que mais tem nessa cidade É o que mais tem nessa cidade Boa E aí O meu t papo Vai ser mais E aí É o que mais? Não, não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá parecendo a sair lá no hospital. Mano esse aqui. Vou parar até hoje de fase. Eu tô de sapa que eu ganhei até aqui. Eu tô de sapa que eu ganhei até aqui. Eu tô aqui, ó. Só o meu. É, o cara tá... O cara tá velho a foder aqui dentro. É uma ponte que ele fala em vídeo. Caramba! Caramba! Vizinhando e vizinhando. Que bom então. Ela foi até nós. Bora logo lá no banco, que é da bela vez pra lá. Não, bora logo lá no prédio daquele lá, mano. Que vídeo não pode acabar assim não. Aqui lá eu tô longe, não encontramos nada. Aqui nós não estamos olhando nada. Não vou nem vim aí, olha ali. Boa piano! Fizeram lá no prédio desse dia. Fizeram no prédio desse dia. Olha lá quem quer que é a parte doido. Tá muito like, hein? É muito like. Tem que deixar realmente o like mesmo Fazer isso aqui de noite não é fácil O que é? O que é? Esse carro está muito pesquinhado Esse mijado aqui Esse mijado Até esqueci Tem um bom lance em documento Tem um aqui Tá um bom lance Você acabou de sair Parece que a gente tem que ver Mais tarde aqui deve ser Não, não deve ser Agora não tem nem coisa O cara não olhando como é Parece né Mas deve ser a mesma coisa Mas para a gente contar Já ser a mesma coisa Mas essa aqui já está mais calada Já está mais calada a rua O que? Vou ser mais tarde O que? Não sei Por assim parece ser assustador Mas chega desse e tem pra cá É porque a gente está em um monte A gente não pode estar em um monte Agora foi sozinho É descendo a ladeira para lá Toma quem? Eu estou com o celular aqui de quem? Leve bem Leve bem o maço aqui Está tudo gelo Se tivesse mulher também É uma vacina É uma vacina Aqui Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tem nada Eu não tenho nada Por isso me ganhou uma casa dessa aqui Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não.